Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Estratégia Concursos, mais um vídeo com Aprovado da Coruja. E hoje eu, Esteli San Juan, converso com a Laísa Dal Carvalho, ela que passou em segundo lugar para o concurso da Receita Federal para o cargo de analista, certo, Laísa? Exatamente, analista tributária da Receita Federal. Muito bom. Laísa, então, para que as pessoas possam te conhecer, conta para a gente, então, sua idade, sua formação, sua cidade natal. Então, meu nome é Laísa, eu tenho 31 anos, eu sou formada em Direito, atualmente eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Teoflotone. É interior? É interior, bem, assim, nordeste de Minas. Boa. Bacana. Então, Laísa, começa contando para a gente como que tudo começou no mundo dos concursos públicos. Aí eu comecei, assim, bem, um pouco, assim, depois que eu formei, aí, assim, eu não sabia muito o que fazer, se eu entrava na iniciativa privada, mas eu já tinha, assim, uma certa vontade, assim, da Receita Federal em específico. E aí eu dei uma pesquisada mais sobre o órgão, assim, e eu vi que eu tinha interesse, eu falei, não, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou focar em concurso público, eu acho interessante, sabe, você servir a um bem comum, assim, essa ideia maior também. E a instabilidade também, eu acho bacana. E aí eu comecei a focar muito para concurso, assim, depois que eu formei um pouco. Só que aí, assim, foi uma coisa meio que desorganizada, aquela coisa de você estuda, mas você não tem uma ordem certa, você não sabe como é que você vai fazendo. Então, assim, foi um início bem baqueado, assim, foi, foi, foi punk. Mas aí, assim, não deu muito certo, aí eu comecei a fazer outras coisas por fora, e mais, assim, depois da pandemia, que eu falei, não, vou dar uma concentrada aqui, vou focar, vou focar sério. E voltaram os outros rumores, sempre teve, né, rumores de que vai ter o concurso da Receita Federal desde que eu saí da faculdade em 2016, falaram que ia ter e não tinha. E aí eu falaram, não, vai ter, vai ter mesmo, né, eu falei, então, vou, vai ter, eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar, mas aí, como falavam, e vai ter, não tinha, vai ter, não tinha, eu comecei a focar em outros físicos. Mas, assim, de novo, sem uma motivação muito certa, sem um foco muito certo. Mas depois que eu consegui dar um gás, assim, mais no estudo, assim, de uns dois anos para trás, eu consegui dar um gás, falar, não, vamos, vamos ter uma ordem, vamos ter uma disciplina, vamos estudar todos os dias, vamos fazer certo. E aí eu consegui focar bastante. Quando chegou o horário do concurso, da Receita, eu já estava mais preparada, assim, eu já tinha uma base mais legal para poder fazer. Então, quando chegou e falou, não, vai ter mesmo concurso, foi, foi dada aprovação para o concurso. Eu já estava preparada, falando, não, agora vai ser uma vaga minha, pelo menos uma vaga vai ser minha, que a porra. E por quanto tempo que você estudou focada para esse concurso? Para o concurso da Receita, eu estudei focada depois da aprovação. Focada para a Receita Federal. Eu estava focada em físicos, então eu estudava uma parte bacana, assim, do conteúdo, eu estudei. Mas, para a Receita mesmo, eu comecei a estudar a partir da aprovação do concurso, porque eu queria outros também, assim, eu estava focada no Cefaz Minas, alguns outros. Então, assim, eu dava... E por quanto tempo? Acho que uns oito meses, oito meses, nove meses, assim, focada para a Receita, né? E, mas aí, assim, sério mesmo, foi um ano, dois anos de estudo sério, assim, de estudo pesado. E como que era a sua rotina de estudos? Você trabalhava e estudava? Como que você se organizou no dia a dia? Então, eu tive o privilégio de ter o suporte dos meus pais e eu consegui só estudar. Falo que é só estudar, mas não é só estudar, entendeu? Não, de jeito nenhum. Porque eu acho muito pesado, é uma atividade muito cansativa e é uma pressão muito grande. Com o cruceiro fica esgotado, né? É pesado e, assim, como eu tinha essa rotina de só estudar, eu não me deixava fazer outras coisas, tanto porque... Como você tem que controlar seus horários, eu falava, ah, então não vou poder sair, porque senão eu vou estar perdendo a oportunidade de estar estudando. Eu vou focar aqui. Então, você acaba meio que se isolando bastante. Se punindo. É, se punindo bastante, sentindo bastante culpa. Mas, assim, valeu a pena. Valeu a pena. Com quantas horas por dia que você conseguiu estudar? Então, eu não chegava a trabalhar muito com essa coisa de horas líquidas, que o pessoal trabalha muito no... Assim, o pessoal com o cruceiro normalmente trabalha bastante com horas líquidas, mas eu vi que não funcionava comigo, me dava bastante ansiedade. Essa coisa de tentar controlar muito o ritmo do estudo. Então, eu focava mais, assim, aí eu vou estudar, hoje eu vou estudar tantas matérias. E aí eu tentava coordenar, eu fui estudar até uma parte da matéria, eu vi que chegava um fecho, assim, natural, aquela matéria, e aí eu pulava pra outra. Então, assim, eu acho que geralmente dava aí por umas seis, oito horas por dia, mas não era um... Uma regra. Uma regra, até porque tinha dia que era dia, assim, nossa, eu vou aqui bater tabela. Eu vou estudar porque eu tenho que estudar, mas eu tô com zero saco, mas eu vou fazer o mínimo... Hoje, aquele meme... Hoje darei meu mínimo e esse será o meu máximo. Sim. E eu fazia isso porque eu acho que muito do estudo e você saber que você vai fazer aquilo, é você ter essa disciplina de... Vai ser ruim, não é todo dia que você vai conseguir estudar e você vai conseguir dar 100% e vai render e você vai estar sabendo a matéria. Mas você tem que fazer. E você tem que fazer todo dia, você tem que ter uma constância no estudo. E eu acho que era o que me dava... Não era motivação, mas era o que me levava pra frente, entendeu? O saber que, nossa, eu posso... Hoje eu fiz três horas. Não foi um dia bom, mas eu fiz. Eu fiz e eu acho que valeu a pena porque, pelo menos, assim, não foi um dia perdido. Eu trabalhei hoje. Eu consegui. Sim. Você... Sobre o Estratégia Concursos, você lembra como e quando que você conheceu o Estratégia? Então, eu já estudei com Estratégia um tempo. E depois eu voltei pro Estratégia quando teve a... O concurso da Receita foi aprovado. Porque aí, eu falei, não, eu vou passar. Ter o melhor curso, eu tenho que tampar todas as minhas bases, eu tenho que estar, assim, preparada. Então, eu não vou arriscar, eu não vou, assim, deixar pra nenhuma margem de incertezas. Eu vou ter o Estratégia. E aí, eu comprei o material de Estratégia, assim, pensando nisso, sabe? De que eu preciso ter o melhor material. Eu tenho que ter acesso ao melhor material pra eu poder conseguir passar. Porque essa é a prova, gente. Eu vou ter que passar isso. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Eu passava, eu passava. E quais ferramentas do Estratégia que você utilizava mais, assim, qual que você se adaptou? Mais o PDF, mais a videoaula? Eu gostava bastante do PDF. Tem uns PDF específicos, assim, que eu gostava bastante. Os PDFs de jurisprudência eu acho muito bons. Mas eu gostei bastante dos simulados. Eu gostava porque eram simulados semanais. Então, eu conseguia fazer toda semana. Eu me programava pra fazer todo domingo. Fazer como se fosse uma prova mesmo. Então, eu chegava, eu fazia de manhã, eu fazia à tarde. E depois eu passava a semana corrigindo a prova. Pra eu poder ter esse preparo. Pra quando eu chegasse na prova, eu achasse, ah, não, é mais um dia. Mais uma prova que eu tô fazendo. Mas essa é mais de várias. Eu já fiz vários treinos. Então, eu já tô preparada. Então, eu acho que a parte dos simulados, assim, me ajudou bastante. Porque tem a parte do treino. Você conseguir treinar matérias que você não tá no seu círculo de estudos. Coisa que você pegou lá atrás, assim. Você não lembra tanto. Mas também a oportunidade de você comparar a sua nota com outros colegas. Eu acho que essa parte, assim, é muito bacana. Porque a estratégia tem bastante alunos. Então, assim, você consegue ver a sua nota, o seu desempenho. Comparando com outras pessoas também que já estão bem preparadas. Então, isso te ajuda bastante, assim, até um nível de competitividade bacana. E como que você fazia as suas revisões? Eu fazia bastante revisão, assim, com simulados. Porque eu acho que tem muito disso. De você poder pegar o material que você já estudou e o que você não estudou também. Então, assim, você faz o simulado e você fala, Nossa, eu não lembro. Quando você vai fazer a prova, você fala, Nossa, eu nem lembrava dessa parte da matéria. E aí você erra uma questão e você vai ter que rever aquela matéria toda. Revisar aquilo tudo. Então, assim, eu acho que... Eu fazia, eu chegava a fazer outros tipos de revisão, assim, de reler, resumos, essas coisas. Mas eu acho que o mais efetivo mesmo é fazer questões no geral. E os simulados, porque os simulados têm matérias que você não está estudando lá na hora, entendeu? Você não está no seu ciclo de estudo. Teve alguma disciplina que você se recorda que foi mais complicada? Que você teve que se dedicar mais? Ai, eu sempre sofro, né, gente? Assim, eu sou de humanas. Eu acho que todo mundo que é de humanas sofre demais com as exatas, com as matemáticas, com as estatísticas da vida. Então, assim, sofri bastante. Mas eu acho que a gente tem que aprender, assim, que essas coisas que a gente tem que dificuldade, a gente tem que ter paciência, se perdoar. ter muita paciência na hora de fazer e ver que, tipo, sei lá, liberar aqueles traumas de infância mesmo que a gente tinha de escola e conseguir fazer e partir do básico mesmo, que eu acho que é muito problema que a gente tem com matemática, que é uma coisa muito da matemática básica. E uma que foi a fluência em dados, que foi inovação da Receita Federal e ETI, basicamente, mas, assim, é uma matéria que, pra mim, assim, é muito, muito, assim, não é que nada a ver, mas, assim, pra mim, é muito fora do que eu trabalho, entendeu? Que eu mexo muito mais com direito, com legislação. E aí, eu entrar nesse mundo de TI foi bastante complicado. Teve que intensificar mais os estudos, né? Sim, sim. E qual que foi a sua estratégia pra reta final? Na semana anterior à prova e no dia à pré-prova. Você intensificou os estudos ou você tirou o pé? Tentou dar uma relaxada? Então, na semana final, eu desacelerei completamente. Porque eu já vinha de outros concursos em que eu falei. E que eu tentava fazer isso, de eu tentar puxar e tentar estudar e tentar recuperar tudo que eu não consegui fazer antes. E aquilo me causava uma ansiedade, porque eu ficava vendo o tanto que eu não sabia, o tanto de matéria que eu tinha esquecido. E aí, dessa vez, eu falei, não, eu vou fazer completamente o contrário. Dessa vez, eu vou começar a parar, devagar, e vou parando de estudar, e vou ficar assistindo séries, vou ficar vendo coisas, assim, e vou relaxar. E você sentiu que a sua mente ficou mais serena pra fazer a prova? Sim, porque eu vi que o que eu tinha que saber, o que eu tinha que fazer, eu já tinha feito, entendeu? Eu já tava estudando há muito tempo, eu já tinha um desempenho muito bom, eu já tinha me esforçado. O esforço você não faz em uma semana, o esforço você faz durante meses, durante anos. Então, eu vi que aquele esforço eu fiz. Então, quando chegou na semana anterior à prova, eu falei, olha, tem coisas que são decoreba e que valem a pena ser revistas, assim, de última hora, mas tem coisas que não valem a pena, que só vão me deixar ansiosa, então eu não vou, eu não vou olhar, não vou fazer revisão, porque não vai valer a pena, eu vou ficar muito estressada, eu vou ficar ansiosa, então eu parei completamente, completamente não, assim, porque eu acho que ninguém consegue parar completamente, mas assim, eu parei bastante, assim, e ficava mais tranquila, tentava ficar mais tranquila e não, assim, tentar pensar em quais afins eu não lembrava e que eu tinha que aprender. E falando sobre a parte emocional, né, que a gente sabe que o concurseiro, ele tem muitos altos e baixos, assim, os seus familiares, seus amigos, eles te apoiaram na caminhada ou foi realmente, essa parte foi difícil pra você? Ah, não, eu tive muita sorte nesse quesito, sabe, porque minha família sempre me apoiou bastante, meus amigos me apoiavam bastante também, então eu tinha noites, assim, que eu chegava de noite e que eu falava, meu Deus, eu não sei, tem coisa, tanta coisa que eu não sei, eu entrava, assim, no espiral de ansiedade, aí eu falava, não, vai me ajudar, isso não vai me ajudar, isso não tá sendo produtivo, então eu parava, fazia aqueles FaceTime com os amigos, falava, não, gente, vamos conversar aqui, vamos pensar em algumas coisas felizes, vamos descontrair, e, assim, eu tive muito suporte de todo mundo que, nessa jornada, sabe, porque é uma jornada e todo mundo viu que, tipo, eu tava esforçando e que tinha uma hora que eu tava ansiosa e tinha outras horas que eu precisava ficar sozinha, eu precisava ser deixada ali pra estudar, então não me chamavam, não me chamem para ir para algum lugar, não me chamem para viajar, não me chamem para nada, porque eu não vou poder, então eu acho que todo mundo, assim, foi bem bacana comigo, não esqueci. O concurso da Receita Federal é o seu objetivo final ou você pretende continuar estudando? Então, eu passei pra analista, tem o cargo de auditor dentro da Receita. Eu estava estudando para auditor, mas depois eu falei, não, eu não vou trocar o certo, o duvidoso, eu vou fazer o de analista dessa vez, e na próxima vez, uma outra oportunidade, eu vou fazer o de auditor. Então, assim, eu ainda penso em fazer o cargo de auditor, não sei se no próximo ou mais pra frente, mas, assim, eu não tenho tanta ansiedade, assim, de sair da Receita Federal. E o que você faria de diferente num próximo concurso, por exemplo? Ah, eu não sei, sabe, eu acho que eu tive muita incerteza, eu fiquei muito tempo, eu falava, gente, você tem que chorar e depois voltar para estudar, porque é um nível de incerteza que você fica, muito grande, de você não sabe como vai ser, pelo menos no meu concurso, porque era outra banca, não era a mesma de sempre, tinha matérias novas, então, eu tinha um grau de incerteza muito grande, eu não sabia com quem que eu estava competindo, era uma prova que fazia 10 anos que não tinha, eu tinha esse grau de incerteza muito grande e eu falava, eu não sei muita coisa, tem muita coisa que eu não sei, são muitas variáveis. E tem uma hora que você tem que confiar, entendeu? Você tem que confiar ou em você, ou em Deus, ou em alguma coisa que você acredita, você tem que confiar que o que você fez, o que você é capaz de controlar naquele universo que você fez, e que é isso, você tem que aceitar só. O que você diria para a Laísa de 8 anos atrás? Paciência, muita paciência, muita calma, muita disciplina, eu acho que estudar é uma escolha que você tem que fazer todo dia, toda hora, é uma decisão difícil, mas é uma coisa que você tem que decidir toda hora da sua vida, se você vai assistir um feriado, ou se você vai estudar, ou se você vai dormir, ou se você vai estudar, eu acho que o problema de estudar é isso, entendeu? Porque o controle muito quem faz é você. E aí você fica muito à mercê de saber o seu propósito e entender esse propósito todos os momentos da sua vida, para poder não vacilar e também se perdoar quando você vacila, porque não é fácil, não é fácil. Laísa, conta para a gente então agora a parte boa da entrevista. Durante a sua preparação, você já tinha ouvido falar do Baile dos Primeiros? Nunca tinha ouvido falar do Baile dos Primeiros, eu só comecei a ouvir falar do Baile dos Primeiros depois da aprovação. E aí, qual que é a sensação? Gente, eu estou assim maravilhada, porque para mim, como eu não tive baile de formatura na minha faculdade, para mim esse é meu baile de formatura, então assim, eu estou me sentindo assim como um desfecho, como assim um fim de uma era, assim, eu estou muito feliz, eu estou assim realizada com esse baile. Muito bom. Laísa, então faz o seguinte, conta para a gente o que o Estratégia Concursos representa para você. Então, o que o Estratégia representa para mim? Eu acho que é a aprovação mesmo, entendeu? Porque assim, eu entrei na Estratégia com a intenção, já assim, falando eu quero passar, eu quero entrar na Estratégia, porque eu sei que é o que mais aprova e eu quero ser aprovada e foi o que aconteceu, entendeu? Então, eu acho que significa aprovação, é o que mais aprova e eu não queria deixar para o azar. Eu queria ter certeza de que eu ia ser aprovada, então eu fui com o que mais aprova mesmo, então eu fui com Estratégia. Muito bom, garoto esperta. Laísa, agora deixa um recado para quem está nos acompanhando, mas que ainda não conseguiu a aprovação, que está estudando, a gente sabe que a vida do concurseiro não é fácil, tem que conciliar muitas coisas, tem que abdicar de muitas coisas, deixa um recado para essas pessoas. Estudar é um sacrifício que você tem que fazer todo dia, você tem que entender que você vai fazer aquilo e não é fácil, mas você tem um propósito, você tem que ter aquele propósito bem claro para você e ter disciplina, e você entender que aquilo vai render frutos, vai demorar para você ver esses frutos, mas que eles vão estar lá. Então, assim, é ter disciplina, é ter persistência, é ter paciência, que vai vir e vai valer super a pena quando vier, porque, nossa, é muito bom estar do outro lado. Muito bom. Laísa, obrigada pelo seu depoimento, obrigada por compartilhar aqui com a gente, parabéns pela aprovação mais uma vez, espero que você tenha muito sucesso na sua profissão. Então, mara. E sempre que você precisar da Estratégia, Concursos, nós estamos por aqui, tá bom? Obrigada. Ótimo baile para você amanhã e para você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados, continue com a gente. Tchau.